Oi, Catito! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Porque eu estou bem, gente. É o seguinte, hoje é a última vez que vocês me veem com cabelo assim porque eu estou indo cortar. Eu estou com muito medo, mas é isso. Vamos ver como é que vai ficar. Eu de cabelo curto-curso, vou cortar curto, ó. Pia, tem até parte do dedo no meu cabelo. Meu Deus! Mas eu vou cortar meu cabelo inteiro, 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 gente. Vai ser a última vez que vocês estão me vendo assim de cabelo com pridery. E é isso. Meu Deus, meu Deus! Olha, aqui está a parte embaixo rosa ainda. E vamos ver como é que eu vou ficar. Será que eu vou ficar muito feio, estranho. E é isso. Olha, chegou o dia de eu cortar meu cabelo. Ó, gente, no início eu não queria aceitar ele de cabelo grande. Mas depois eu me acostumei tanto. Eu não queria mais que ele cortasse. Agora, Toroninho, vai chorar que eu vou cortar o cabelo. Não deixou, gente, ele cortar não. Vou cortar meu cabelo. Eu já estou acostumado com esse cabelo dele. Mas eu não estou, não aguento mais acordar sem tomar meu cabelo. O cabelo cresce de novo e depois eu deixo crescer de novo. Pois, meu filho, você não se arrependa. Se eu se arrepender, ele está sem volta. Porque faz um ano que o Tony vai e vem. Corta ou não corta cabelo? Mas mais de antes que eu estou, né? Se eu vou cortar meu cabelo. Eu acho que eu estou tentando cortar meu cabelo porque meu cabelo estava aqui, ó. Ele já veio normalmente aqui. Eu cortei, ó. Até aqui. E agora eu vou cortar todo mesmo. Eu vou me arrepender aí? Provavelmente. Mas eu vou cortar. Eu vou cortar. Oi, gente. Acho que esse é o segundo dia do dia que eu gravei. Que eu ia gravar meu cabelo um dia antes. Aí agora eu estou em São Paulo já. E estou em cortar o cabelo. Eu estou até com a touca para ele não aparecer tão feio. Por só amarrar. Por só amarrar e poder ir para o salão. Para não ter que arrumar ele. Aí agora eu vou cortar aqui em São Paulo. E vamos ver como é que vai ficar, né? Ai, meu Deus. Era para eu cortar lá. Só que não deu certo. Por isso que eu gravei esses vídeos atrás aí antes. Eu tinha que cortar. E era por isso que eu gravei esse take aqui, ó. Era para eu cortar lá, mas deu certo. Aí agora eu estou em São Paulo e vou cortar hoje. Oi, gente. É o seguinte. Hoje vai ser o último dia que eu vou ficar com meu cabelo cacheado. E está difícil. Eu nunca corto. Faz mais de quatro anos que eu tenho cabelo grande. Inclusive estava aqui. Já decotei, cortei. E agora eu vou cortar tudo. E vamos ver como é que vai ficar. Não sei se eu vou cortar. Por questão de sempre dar cabelo grande. E agora ficar pequeno. A gente vai cortar e vamos ver como é que vai ficar o modelo aí. Gente, e assim ficou o meu cabelo. Vocês podem ver que aqui tem umas pontas lisas ainda. Mas eu vou esperar crescer um pouco para poder cortar depois. Assim ficou o meu cabelo. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Mas eu gostei realmente. Eu gostei. Realmente. Eu gostei muito.